Luiz Fernando pergunta, tio Chico, tio já pensou se a Amarra está esperando a Ronda soltar a Saara para lançar a T7? Só para dar aquela bagunça, bagunça mesmo, sabendo que não concorre diretamente, ia ser engraçado. Luiz, eu acho que não, não ia ser engraçado não, ia ser patético para a própria Amarra. A Amarra ia só mostrar que ela está lá correndo atrás do próprio rabo, porque você mesmo respondeu, não concorre diretamente, nem de longe, são duas motos completamente, elas têm a mesma proposta, quase a mesma proposta, porque a Saara, ela seria uma moto múltiplo propósito, urbana, rodoviária e para pegar um fora de estrada leve, a T7 é uma moto hardcore, é uma moto para você fazer ralisão, rali mesmo, e o preço é completamente distinto, então vamos colocar aí a Saara, a Ronda Saara, num preço público sugerido, cretino, de 25 mil reais, mas vai ser vendida a 30 fácil, 30, 32, nos concessionários, no mínimo, para 38, para 40 mil, e uma T7 sendo vendida a 70, então assim, são motos completamente opostas quando se fala em valores, uma custa entre 30 e 40 e a outra custa entre 60 e 70, então a diferença é muito grande, né, de preço, e aí como eu repito sempre, o brasileiro não tem dinheiro, o brasileiro está muito limitado ao crédito, então é uma moto que é a T7 em si, Luiz, ela vai vender pouco aqui no Brasil, a Yamaha sabe disso, ela sabe que essa moto vai vender pouco, e é por isso que ela demorou tanto de ser de fato confirmada, lembrem-se, essa moto não foi ainda confirmada, estou falando do dia 21 de abril de 2023, ela não foi confirmada, foi pulverizado pelo CEO da Yamaha, um factóide, simplesmente para poder chamar a atenção da mídia, porque a Yamaha, ela só vem sofrendo seguidas baixas em relação a anúncio de lançamento, informações, a Yamaha está por baixo, está por fora de todas as outras marcas, você vê muitos lançamentos aqui no Brasil, a Yamaha não tem nenhum, nos últimos 6 meses não, porque teve a FZ15, né, mas enfim, e aí a Yamaha, esse CEO, ele anunciou que ela poderia ser montada no Brasil, mas não falou que será lançada no Brasil, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, pode ser que seja, mas eles nunca confirmaram a moto será lançada tal ano no Brasil, por que que eles não fazem isso? Porque eles sabem que essa moto, ela não venderá muito, e o custo operacional, e eu explico que é o custo operacional para a galera que não sabe, é o custo para importar, custo aduaneiro, custo de frete, custo para montar, custo para tudo, tudo que custa para trazer essa moto lá de fora para cá, chama-se custo operacional, esse custo operacional, ele tem que ser viável para um preço que será vendida, e para essa moto ela se tornar realmente um produto viável, e uma montagem, ou que ela seja vendida aqui no Brasil de fato, de forma mais acessível até, ela tem que girar muito, para eles absorverem isso em uma linha de montagem, ou fabricação no Brasil, quando não é fabricado no Brasil, ela fica mais cara, para ser fabricada no Brasil, ela precisa girar muito, como o Brasil não tem poder aquisitivo para uma moto dessa, eles importam, quando ela vem importada, ela vem com esse custo operacional que eu acabei de citar, mais caro, e aí acontece o que aconteceu com a Forza 350, flopa, fica muito cara, uma moto de 60 mil, 50 mil, fica inviável, e isso é uma matemática básica, e eu sempre falo isso aqui com vocês, não é muito difícil de se entender essa conta, e por exemplo, a CB500X, ela é no limite operacional, eu já sabia disso, muito antes de ir lá na Honda, e eu vi dados, números, valores, vendo os containers chegando aqui com essas motos, então a gente faz um cálculo, e tudo isso é aberto, é porque você tem que saber chegar lá, eu faço parte de um grupo de estudos, inclusive meu amigo Felipe Cruzatti, do canal Felipe Cruzatti, ele está nesse grupo de estudos, e a gente nesse grupo de estudos, com outros amigos que eu tenho, também produtores de conteúdo, a gente viu quanto é que custa o frete, quantas motos vêm no container, quanto é que custou cada moto, até o valor em dólar de cada moto a gente sabe, e tudo isso é aberto, não é nada exclusivo não, são dados públicos, de importação e exportação, e a gente viu que o custo operacional da CB500X é limítrofe, é muito limite para a Honda, então a Honda, por pouco ela não toma prejuízo com a CB500X, por isso que eles vendem a 50 mil reais, eu não estou dizendo que está certo, vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu não estou, e os burros que disseram, ah, você está defendendo, não vou dar atenção, mas você que está me assistindo aí, você entende que eu estou falando que, eu estou tentando mostrar que, realmente, eu relutei muito para acreditar nisso, mas quando eu fui apresentado com os fatos, contra fatos, não há argumentos, eu engoli seco e fiz, putz grila, os caras, eu entendo a Honda, e aí quando eu fui lá e conversei com os caras, eles me mostraram, o Alfredão, que eu mando o meu beijo, o Alfredão e o Marcelão, eles me mostraram, fizeram questão de me mostrar a força, 350, e eu critiquei muito a força, ele fez, pô, vê aí, cara, vi a moto, que linda, eu chamo scooter de moto, que linda, que linda, linda, merecia ser muito vendida aqui no Brasil, como ia ter brasileiro feliz rodando com essa moto, mas não, é inviável, pô, não tem como, o Brasil realmente tem uma carga de imposto absurda, não dá, pô, aí a Honda pensa assim, tá, aí a gente absorve essa moto, bota na linha de montagem, fabrica no Brasil, vai vender quantas? Porque não dá para a gente vender por menos de 40 mil essa moto, não dá, gente, não dá, não dá para vender menos de 40 mil, não dá para vender por 30 mil, com a carga de imposto, não dá, aí você pensa assim, tá, vamos fazer custo, tá, um monte de coisa, imposto, não dá, aí vamos voltar para a T7, eu fui lá na Honda e volto, T7 é a mesma coisa, por isso que eu fui lá na Honda e voltei, porque é a mesma coisa, só que a T7 tem um agravante, a T7, ela foi reprovada no teste de emissão de ruído, existe uma série de testes e ensaios que essas motos fazem para homologação, uma delas são as leis de emissões de ruído, que aqui no Brasil é uma das mais absurdas e chatas do mundo, foi reprovada, passou na emissão de gases e tudo mais, só para vocês terem uma ideia, uma F850 da BMW, a moto F850, ela tem 10 cavalos a menos por causa dessas leis, de gases e de ruído, 10 cavalos a menos do que a versão europeia, 10, lá na Europa parece que são 90, aqui são 80 e poucos, olha quanto perde, Harley Davidson, todas são capadas, todas, 100%, por causa do ruído, e aí vamos para a T7, a T7 está há dois anos tentando ser homologada, não consegue, por quê? Ruído. Aí o que você tem que fazer? Tem que mudar a exaustão da moto, todo o sistema de exaustão. O que é isso para a montadora? Vocês sabem, custo, dinheiro. Aí os caras pensam, vamos lá, vale a pena a gente montar um sistema de exaustão diferente só para o Brasil? A moto está vendendo lá na Europa, nos Estados Unidos, Europa, vende, vende. Mas no Brasil a gente vai vender quantas dessas motos? Sei lá, 50? Vale o custo? Não vale. O que acontece? Não vende. Ou, se vender, vai custar o olho da cara. Aí vai ter um rebanho de trouxa, que, ah, porque eu sou tenerezeiro, porque eu gosto, porque eu cresci, porque eu gosto. Aí vai lá, o cara tem dinheiro, ele vai pagar 80 mil para uma bosta dessa. Ele tem dinheiro. É tenerezeiro. Eu tenho aquele adesivo do Tuareg, vou botar o adesivo do Tuareg na frente da moto, e ele vai tomar café no Cerro Azul com o adesivo do Tuareg. Ele vai tomar café ali na padaria da esquina com o adesivo do Tuareg. Entendeu? É bem isso. O cara tem 80 mil reais, vai lá pagar, porque ele só tem rezeiro, pô. E tem os caras que vão pegar a moto e vão enfiar lá no chuaia, no baralho. Vão mesmo. Esses caras... Mas dessas 50, sei lá, três caras vão fazer isso. Os outros 47, ali, na padaria tomar um café com o adesivo do Tuareg. Então, a conta não bate. Aqui no Brasil, o troço é complicado, velho. Imposto é... Imposto, a ganância das montadoras, tudo isso junto lá e o mercado muito fechado faz com que fique inviável, cara. Teneré vindo pra cá, não será barata, vai vender pouco e a XR vai vender muito. Porque é uma moto mais acessível e tem um monte de idiota que está disposto a pagar 40 mil reais numa moto de 24 cavalos e meio. É o Brasil. É isso mesmo. Obrigado.